Fala pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer aqui. Hoje eu vou fazer a avaliação da conta já direto no site, tá? Geralmente eu costumo fazer um roteiro e vim passando os gráficos e as informações na tela e saindo minha voz como de costume, né? Então, ao final desse vídeo aqui, espero que vocês deixem um comentário para dizer o que vocês acham dessa forma de fazer vídeo aqui. Se vocês gostarem dessa forma, eu vou trazer mais vídeos assim, ok? E para você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like aqui que eu trago tudo sobre cartões de crédito, contas e bancos e vamos lá. Hoje eu vou trazer a Infinity Bank, que é a conta digital da Infinity Pay, que é aquela maquininha que vocês provavelmente já devem ter visto propaganda na televisão aí, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouco sobre a conta e vou mostrar o aplicativo deles por dentro, tá? E no final do vídeo eu vou deixar no primeiro comentário fixado o aplicativo deles e como que fala, pessoal, o site para vocês acessarem, beleza? Então já no início aqui do aplicativo aqui do site, perdão, tem alguns depoimentos aqui de alguns clientes, descendo um pouco mais para baixo que vocês conseguem visualizar aqui tem algumas funcionalidades como maquininha de cartão, link de pagamento, cobrança por Pix e boleto. Então do link de pagamento para baixo aqui, entre cobrança de Pix e boleto, é praticamente a mesma coisa, que é quando você vai gerar esse link ou esse boleto ou Pix de cobrança e mandar para o seu cliente fazer o pagamento para você através das redes sociais, e-mail, seja lá por onde for que você deseja mandar o link para ele. Então mais abaixo aqui podemos visualizar também que você pode vender a prazo e receber em até um dia útil. Isso aqui é uma facilidade muito grande, tá? A maioria dos bancos também hoje está assim, você recebe em um dia útil ou pode adiantar o pagamento também, que é o caso de alguns, mas eles cobram a taxa para isso. Não sei se a Infinity Pay tem essa função de adiantamento de pagamento. Tem aqui também o cartão, tá? E antes de falar dele aqui, lembrando que essa conta aqui é para pessoa física e para empresa de qualquer tamanho, desde meia até as grandes empresas e indústrias, tá? E aqui o cartão, toda compra que você fizer, você ganha 1,5% em cima do valor que você fizer da compra em cashback de volta. Isso aqui é muito interessante, muito bom isso aqui. Lembrando que o aplicativo deles está disponível para Android e iPhone. O cartão deles também tem pagamento por aproximação. Provavelmente o cartão deles não é de crédito, tá? Aqui é o cartão de débito da conta. Não tenho essa certeza ainda se tem crédito, mas eu acho que não, tá, pessoal? Mas no final do vídeo eu falo para vocês. E também eles têm empréstimo, tá? Então se você deseja uma conta completa, essa aqui é uma das que eu indico para vocês. Eu tenho conta aqui daqui a pouco, eu vou mostrar o aplicativo por dentro para vocês. E é bem interessante que eles, pessoal, o aplicativo é bem fácil de mexer, não tem complicação nenhuma, é tudo assim, ó, bem intuitivo o aplicativo, vocês vão ver, tá? Também tem um link de pagamento, como eu falei no início lá, que é a mesma coisa do boleto e Pix Limitado lá de pagamento, você envia o link para a pessoa que está te devendo com o valor, ela faz o pagamento, seja onde for, com qualquer banco que ela tenha dinheiro lá, ela faz esse pagamento, tá? Tranquilo isso daí. Mais abaixo aqui temos algumas informações da conta, tá? Eles têm o certificado R.A.1000, tá? Do reclame aqui, então é a nota alta, tá? Vamos dizer a nota máxima aí do reclame aqui. Se vocês quiserem também, pesquisa lá sobre o reclame aqui, Infinity Bank, Infinity Pay, lá vocês vão ver a taxa de reclamação com a taxa de, como que fala, pessoal? De resposta e soluções de problemas, tá? Temos aqui também transparência, esses recursos institucional, suporte, etc e tal. E também as redes sociais deles são o TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Mais abaixo aqui, onde estão mostrando na tela para vocês, aqui nessa caixinha de mensagens, você consegue tirar algumas dúvidas com eles, inclusive mandar mensagem, e está dizendo aqui que eles respondem, geralmente em até 15 minutos. Aqui tem algumas outras funcionalidades aqui, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, o melhor atendimento do Brasil, maquininha no celular para vender presencialmente, o que significa? Você tem a opção de você comprar a maquininha física deles, tá? E a maquininha completa, aquela que sai o comprovante todo, da tela gigante, que você toca na tela. E tem também a Infinity Tap, que é a maquininha que você tem no celular, tá? Você faz o cadastro e seus celulares viram a maquininha, com certeza as taxas é maior, porque com a maquininha física é menor a taxa, né? Todo mundo sabe disso daí. Então, o Supercobra, que é a gestão de cobranças completa via Pix e cartão, ou seja, é uma modalidade de cobrança que você tem diretamente na sua conta para você mandar para seus clientes aí. Infinity Link, que é o link de pagamento sem mensalidades para vender online. Funciona praticamente como o Supercobra, tá? A pessoa está devendo, você gera o link de pagamento, envia para ela, para qualquer rede social por e-mail, ela paga em qualquer banco. Pix aqui é ilimitado e sem taxa. O cartão aqui, né? Infinity Card, é 1,5 de cashback nas suas compras que você fizer, em cima do valor que você fizer, isso aqui é muito bom. E relatórios de controle financeiro de ponta a ponta. Tudo isso aqui você tem diretamente no seu aplicativo após você abrir sua conta, tá? Ah, não sei se eu falei aqui no início do vídeo, pessoal, está disponível para Android e iPhone no aplicativo deles, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o aplicativo, tá? Eu não vou mostrar o passo a passo de abertura de conta porque eu já tenho essa conta aqui. E é super simples, baixa o aplicativo, segue o passo a passo lá e pronto, espera a aprovação, como qualquer conta em banco digital. Então, indique e ganhe também, que eu não estou achando ele aqui não, mas eu vou mostrar dentro do aplicativo para vocês, tá? Então, vamos lá. Lembrando que essa conta não tem mensalidade nem anuidade, a conta é totalmente gratuita e você tem Pix Limitado ali que é o principal, Pagamento de conta ali, é o principal de qualquer banco hoje em dia. Então, vamos lá, tá? E ainda tem cashback no cartão, então é muito bom. Então, eu vou mostrar para vocês aqui dentro do aplicativo como que é lá e como que funciona. Vamos lá. O aplicativo é esse aí, pessoal, ó, Infinity Pay, maquininha e bank, tá? Você vai escrever dessa maneira aí, vai caçar o aplicativo, vai baixar esse DI. Então, o aplicativo por dentro é assim, tá? Vocês podem ver aqui que está pedindo para mim confirmar minha identidade, minha conta também é nova, tá? Você faz o cadastro e abre sua conta e depois você tem que confirmar sua identidade mandando seus documentos e sua selfie, tá? Normal, como qualquer banco, sério aí. Então, tá aqui, ó, tem que esses banners pretos aqui que você está vendo mexendo na tela, você vai arrastando para a esquerda e para a direita e vai vendo as funcionalidades que eles têm, tá? Infinity Tap, que é aquilo que eu falei, que é a maquininha direto no seu celular, maquininha de cartão. Tem aqui o Compre Sui Smart, Sui Infinity Smart, que é a maquininha deles, tá? É só você apertar aqui e comprar que você vai ver os valores. Indique e ganhe, tá? Vou até mostrar aqui o Indique e ganhe. Você ganha 50 reais por cada Smart Infinity comprada pelo seu cliente. Como funciona? Você... Eu já fiz vídeo aqui de outra conta digital que é Mercado Pago, tem muitos anos, tá? É, Mercado Pago, eles funcionam tipo a Mercado Pago. Você manda o seu link de indicação para a pessoa, a pessoa adquire a maquininha e por cada maquininha que a pessoa adquirir, você ganha 50 reais. Porém, a Mercado Pago paga mais que essa daqui por indicação. Essa daqui é um valor fixo, 50, tá? Por cada maquininha. A Mercado Pago tem vários tipos de maquininha e vários valores por cada maquininha adquirida, por cada modelo de maquininha adquirida, tá? Podendo chegar lá até 250, se eu não me engano, de cashback por indicação. Então tá aqui, se você quiser, meu link vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui como que funciona não, é basicamente isso daí. E mais pro lado aqui vocês tem a moeda digital deles, tá? BRLC, que é a moeda digital da Infinity Bank, tá? Cada um BRLC vale um real. Então aqui a conversão é um por um. E voltando aqui, se você ficou curioso aqui, Infinity Tap, pra ver o que que é, compra o seu Smart, Infinity Smart, vou colocar aqui, não aparece nada que você tem que fazer o cadastro, tá pessoal? Então por isso que eu não vou me aprofundar aqui pra fazer o cadastro aqui passo a passo, o vídeo vai ficar muito longo. Aí você faz o cadastro e veja as taxas, tá? Aqui é Infinity Tap, que é a maquininha do celular, mesma coisa, aí você tem que fazer o cadastro, você escolhe por CPF seu ou por CNPJ, caso você tenha CNPJ. E aqui abaixo tem mais algumas funcionalidades, tá? Pagamento de link, se você receber um link de pagamento de outra pessoa que tem Smartfinity, que tem a Infinity Bank também, mandou pra você, se você tiver de vender, você vem aqui na Pag Link e faz o pagamento do link que a pessoa recebe lá na hora. Não tem muito o que falar, pessoal, o aplicativo é super simples de mexer. Depois que você mandar a... como que fala? Confirmar sua identidade vai liberar o aplicativo em geral. Então aqui não tá liberado o Pix aqui, ainda não tá aparecendo o Pix porque meu aplicativo não tá liberado, tá? Eu não mandei, não confirmei minha identidade, tá? Então por isso que tá limitado aqui. Então abaixo aqui tem torne-se um lojista, compra a maquininha, ajuda, configurações, avaliação do aplicativo e sair do app. Então é isso, tá? Isso aqui é um breve resumo sobre essa conta. Vou trazer outro vídeo completo sobre ela caso você tenha interesse, tá? Deixa aí no comentário o que vocês acharam desse vídeo tutorial já mostrando direto no site. E caso vocês gostem eu vou trazer mais vídeos assim. Então o vídeo é esse, um abraço, fiquem com Deus e fui. Todos os links entraram no primeiro comentário fixado.